Moto G20 ou Redmi 10, qual a melhor opção para você? Vou trazer aqui um breve comparativo desses dois smartphones aqui e você vai tirar suas conclusões de qual é a melhor opção para você. Então é o seguinte, quer descobrir um pouco mais sobre eles? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like porque é muito importante e todos os créditos aí vai para o meu parceiro Darlos do canal Imperiotech que me cedeu o Redmi 10 para trazer alguns vídeos aqui no canal para vocês, tá ok? Então valeu Darlão, link na descrição do canal Imperiotech, vai lá porque o canal do cara é top demais. E agora vamos continuar com o comparativo desses dois smartphones, então bora lá pessoal. E tá aqui pessoal os dois smartphones Moto G20 e Redmi 10, vamos começar aqui pela caixinha do Moto G20 olha só, tá aqui o smartphone, beleza? Já vem com a capinha aplicada, vou tirar a capinha e colocar aqui do lado e aqui vamos ver o que vem na caixinha, olha só, temos aqui o seu fonezinho de ouvido padrão, olha só, da Motorola que ela envia temos aqui o seu cabo de carregamento USB tipo C do smartphone, a fonte de carregamento de 10 watts de potência padrão brasileiro e temos aqui a sua chavezinha para remoção do slot do chip. Então vou deixar aqui de lado, vamos colocar tudo aqui de volta na caixinha e vamos aqui agora passar para o Redmi 10, beleza? Então bora lá pessoal, olha só, tá aqui a caixinha do Redmi 10, já tirando da caixa, vou colocar aqui do lado temos aqui, temos aqui, olha só, o Redmi 10 está aqui, olha só, o bichão aqui, já tá com muita marca de dedo, né? Então, olha só, temos aqui isso aqui também que vem com a chavezinha para remoção do slot do chip, que eu vou deixar aqui do lado e temos aqui a sua capinha também e os manuais de instrução, então é isso aqui que vem na caixinha do Redmi 10 e vamos aqui ver, olha só, essa outra aqui, que provavelmente é o cabo de carregamento USB tipo C do smartphone e temos aqui a sua fonte de carregamento aqui, padrão brasileiro também do Redmi 10, beleza? Então, os dois smartphones viram bem completinho, só o Moto G que vem com o fone de ouvir. Então, está aqui os dois smartphones e os dois tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Vamos partir para a questão de processamento já pessoal, porque é o seguinte, estamos falando aqui de dois smartphones aqui que tem um poder de processamento pouco distante um do outro. Aqui no Redmi 10 temos o LG 88, enquanto que no Moto G20 temos o Unisoc T700. O Moto G20 ali com o Unisoc T700, ele é equiparável ao Snapdragon 460 ao 660, então ele fica ali nessas redondezas. Enquanto que o Redmi 10, ele se equipara ali ao Snapdragon 678, chegando ali bem próximo da linha 700. Então, o LG 88 de fato, ele é bem potente comparado ao do Moto G20. A única diferença de fato é a resolução, que no Redmi 10 ele é Full HD, enquanto que no Moto G20 temos apenas uma tela HD, mas os dois tem 90 Hz, IPS LCD, 6.5 polegadas, então isso de fato realmente não muda muita coisa, beleza? E realmente os dois são bem bonitos na cor azul, olha só. Aqui temos esse reflexo, vocês podem perceber que é o mesmo reflexo que você vai encontrar aqui, olha só, no módulo de câmera do Moto G20. Mas isso é questão de estética, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso aí. Em questão de câmera frontal, aqui no Moto G20 temos 13 megapixels, enquanto aqui no Redmi 10 temos apenas 8 megapixels. Então, isso aí é algo relativo, né? Muitas vezes o de 8 megapixels tem uma qualidade bem melhor do que 13 megapixels. E no caso aqui na câmera principal traseira, no Redmi 10 temos ali, olha só, uma referência a 50 megapixels, câmera principal, enquanto aqui no Moto G20, olha só ali, temos uma referência a 48 megapixels. E ambos tem ultra-wide, câmera macro e também ali a câmera de profundidade, né? Olha só, então, é basicamente isso aí. A bandeja, cara, eu ia esquecendo da bandeja, olha só aqui, a bandeja do Moto G20 aqui para o slot, né? O slot do chip aqui, ela é, no caso, vamos ver, olha só, borrachinha vermelha para proteção contra espinhos de água. E ela é híbrida, olha só aqui, híbrida, você vai utilizar aí dois chips sem cartão ou um chip mais um cartão de memória. Então, você vai ter que sacrificar um na hora de você usar, beleza? Vamos agora, troca aqui para a bandeja do Redmi 10, olha só, Redmi 10 aqui, tá aqui a chavezinha dele. E vamos abrir aqui o slot dele, né? A bandeja, se ela é tripla ou híbrida. Vamos ver aqui, já dá para ver ali uma borrachazinha na cor preta, olha só ali, vocês conseguem ver aí. E olha só, vamos puxar aqui e já dá para ver que é uma bandeja tripla, né? Já temos aqui até um chip, cara, do proprietário do smartphone. Olha só, bandeja tripla, você pode utilizar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo dessa forma aqui. Lembrando que todos esses smartphones atuais de hoje em dia é nano sim, então fica bem ciente disso aí quando você for comprar um smartphone, beleza? E agora, pessoal, vou deixar passando para vocês aí algumas fotos e vídeos que vou estar fazendo com esses dois smartphones e vocês tirem as suas conclusões quanto à qualidade de foto e vídeo dos dois smartphones aqui. Moto G20 e, no caso aqui, o Redmi 10 da Xiaomi, beleza? Então, roda aí! Moto G20 e, no caso aqui, o Redmi 10 da Xiaomi, beleza? Então, pessoal, começando aqui a gravação com a câmera frontal do Redmi 10 1080 a 30 frames e essa aqui é a qualidade que vocês estão vendo. Estou em um local aqui bem iluminado, uma área bem aberta, só que o tempo está nublado. Mas, comentei o que vocês estão achando do fundo, olha só. Apesar de estar nublado, está bem iluminado aqui, uma área bem aberta, olha só. E aí, comentei o que vocês estão achando da qualidade. Não tem estabilização em vídeo e também o áudio é do smartphone. Câmera frontal de 8 megapixels do Redmi 10. E agora, pessoal, gravando aqui com a câmera frontal do Moto G20, né, comparativo aqui com o Redmi 10 da Xiaomi. E esse aqui tem 3 megapixels na câmera frontal, enquanto que o Redmi 10 tem apenas 8 megapixels. Mas os dois smartphones não têm estabilização em vídeo na câmera frontal. E estou gravando aqui com o Moto G20 também 1080 a 30 e também tem a qualidade 720 a 30, beleza? Beleza? Então, essa aqui é a qualidade, olha só, que é o que vocês estão achando aqui da câmera frontal. Como é que está o céu? Aí, para vocês, tempo nublado, né, provavelmente está bem estourado, como vocês estão vendo aí, olha só. Mas, lá no fundo, dá para pegar bem um pouco do céu, né, as nuvens lá. Então, essa aqui é a qualidade da câmera frontal do Moto G20. Vamos trocar agora para a câmera traseira. Bora lá! E agora, pessoal, câmera traseira principal de 50 megapixels do Redmi 10. E essa aqui é a qualidade. Olha só como é que está o céu no fundo, beleza? Comenta aí o que é que vocês estão achando. E essa é a qualidade. Infelizmente, a câmera principal traseira 1080 a 30 não está tendo estabilização em vídeo. Então, é assim mesmo que essa é a qualidade que realmente deve estar balançando demais aí, né? Comenta aí o que é que vocês estão achando. Audio do smartphone e a câmera principal traseira só grava 1080 a 30 e 720 a 30. Infelizmente, não tem 1080 a 60 frames, mas se bem que a Xiaomi poderia ter colocado, né? Então, fala aí para mim o que é que vocês estão achando dessa qualidade. Câmera principal traseira de 50 megapixels do Redmi 10. E agora, pessoal, câmera traseira principal de 48 megapixels aqui do Moto G20. E agora sim, a câmera traseira desse smartphone, a principal, tem estabilização em vídeo. Então, vocês estão vendo uma imagem bem mais estabilizada. Olha só, vou até caminhar um pouco mais rápido. E essa aqui é a qualidade que vocês estão vendo, olha só. Comenta aí o que é que vocês estão achando. Audio do smartphone, câmera principal. E aí, comenta aí o que é que vocês estão achando dessa qualidade. Olha só como é que está o céu lá no fundo, beleza? Agora, olha só o horizonte. E aí, pessoal? Comenta aí. Eu estou achando que está bom demais. Então, vou trocar agora para a câmera ultrawide. E agora, pessoal, câmera ultrawide do Redmi 10. E essa aqui é a qualidade. Se não me falem de memória, é de 8 megapixels. Vou deixar a informação correta passando para vocês. Mas, fala aí. O campo de visão é bem mais aberto. Vocês podem perceber, olha só. E agora, o céu. Como é que está o céu aí para vocês? No momento, não estou vendo, né? Só depois na edição. E é basicamente essa é a qualidade. Então, e aí? O que é que vocês acharam da câmera ultrawide do Redmi 10 da Xiaomi? E agora, pessoal, trocando aqui para a câmera ultrawide. Dois smartphones Moto G20. E essa câmera ultrawide, ela tem estabilização em vídeo também. Então, olha só. Vou fazer aquela caminhada um pouco mais rápida aqui, olha só. Estou tremendo bastante aqui a mão, beleza? E aí? Olha só como é que está o horizonte. Vocês estão vendo aí. O ângulo é bem mais aberto, né? E como é que está o céu aí para vocês? Olha só. Agora, como é que está o horizonte lá no fundo. E aí, pessoal? Essa aqui é a qualidade da câmera ultrawide de 8 megapixels, né? Do Moto G20. Se não me falem de memória, é 8 ou é 12. Mas, a informação correta vai estar passando para vocês. Lembrando que o áudio é dois smartphones. Então, vamos continuar com os testes. E para quem gosta de jogos, estou aqui com o PUBG, na verdade, o Call of Duty, aberto aqui nos dois smartphones. Moto G20 e o Redmi 10 na parte de cima. Enquanto aqui no Moto G20 tem o Unisoc T700. E aqui no MediaTek, na verdade, no Redmi 10, tem o MediaTek LG 88. E olha só, vou mostrar aqui as configurações que vai rodar aqui o Call of Duty no seu smartphone aí também, que no caso, estou apresentando aqui para vocês, né? Moto G20 e Redmi 10. Os dois conseguem rodar na mesma qualidade, gráfico no médio e a taxa de 4 no alta nos dois também. Então, isso é bem interessante, porque por mais que esse aqui seja mais potente do que esse aqui em processamento, mas os dois conseguem, de fato, rodar na mesma qualidade no mesmo jogo, beleza? E agora, vou mostrar aqui para vocês o próximo jogo que deixei já aqui no ponto para vocês, olha só. Vou mostrar aqui que, no caso, é o PUBG, olha só. Já está aqui em segundo plano, aberto. Espero que no Redmi 10 também esteja, olha só. Bora ver, segurou os dois. E olha só, já está aqui para vocês verem que a qualidade também no PUBG é a mesma nos dois. Se os dois estão no balanceado e a taxa de 4 no ultra. Se eu jogar aqui o gráfico para HD nos dois, olha só, ele vai jogar ali a taxa de 4 para alta, ou seja, vai dar uma diminuída. Então, vai depender da sua, digamos que, necessidade na hora de você jogar. Lembrando que os dois têm tela de 90 Hz que pode ajudar na sua jogatina. Então, isso realmente faz uma diferença maior na hora de você jogar o seu game favorito, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo, mostrando aqui esse take, mostrando a qualidade que ele vai rodar nesses dois jogos. E é basicamente a mesma coisa nos dois smartphones, beleza? Então, é isso aí. E esse, pessoal, foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse breve comparativo do Moto G21 Redmi 10. Estou com os dois aqui em mãos, olha só. Um breve comparativo de fotos e vídeos, qual é a qualidade que ele roda no PUBG e no Free Fire, não, no Call of Duty. O Free Fire vai rodar de boa porque o Call of Duty e o PUBG são bem mais pesados. Então, vocês viram a qualidade que ele consegue rodar. E é o seguinte, a minha opinião a respeito desses dois smartphones é que, se você quer um smartphone que tenha mais desempenho, né? O poder de processamento um pouquinho maior e também a questão de qualidade de tela, eu te recomendo aqui o Redmi 10 que ele vai te atender perfeitamente. Porque ele tem uma tela Full HD e tem um desempenho um pouco maior do que o Moto G20. Agora, se você quer câmeras melhores, porque eu registrei foto gravando vídeos, percebi que o Moto G20 se saiu melhor porque tem estabilização em vídeo na ultrawide e na câmera principal, enquanto que no Redmi 10 não tem. E isso faz-se muita diferença, sem contar na qualidade das fotos que eu achei que saiu melhor na questão aqui do Moto G20, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Se você quer câmeras melhores, Moto G20. Se você quer desempenho e tela melhor, Redmi 10. Só que, porém, eu percebi que na câmera frontal o Redmi 10 se saiu melhor. Na minha opinião, a questão da saturação, a nitidez, eu achei que ficou melhor no Redmi 10, mesmo tendo apenas 8 megapixels contra 12 megapixels frontal aqui do Moto G20. Mas as câmeras traseiras, de fato, o Moto G20 se saiu superior, beleza? Beleza? Lembrando que a bandeja do slot aqui do Redmi 10 é tripla. Então, você tem a possibilidade de utilizar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo, enquanto que no Moto G20 é apenas híbrida. Ou você utiliza um chip mais no cartão ou dois chips sem cartão. Então, você fica à mercê de escolher qual você vai utilizar, beleza? Então, os dois tem tela IPS LCD, 93Hz, 100 refresh rate, tela de 6.5 polegadas. Mas, cara, se os dois tivessem no mesmo preço, digamos que R$1.000 redondo, eu ficaria, cara, como eu prezo por foto e vídeo que faço, mexo com gravação de vídeo, né? Eu pegaria o Moto G20 por essa questão. Mas, se eu não me envolvesse com fotos e vídeos, eu ficaria com o Redmi 10, porque ele vai ter uma tela melhor e também, no caso, um desempenho bem melhor do que o Moto G20, beleza? Então, esse aqui foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!